Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 4 de agosto. Uma explosão aconteceu numa região portuária de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira. Imagens mostram uma grande coluna de fumaça sobre a cidade. Há ao menos 10 mortos, informou a agência Reuters, que ouviu fontes médicas e de segurança do país. A Cruz Vermelha afirmou que há centenas de vítimas entre mortos e feridos. Parte foi levada a hospitais, mas ainda há muita gente presa em escombros dentro de suas casas. Barcos estão resgatando pessoas que foram jogadas ao mar. Ainda não há números precisos sobre a quantidade de feridos ou qual seria a causa da explosão. A China acusou o governo dos Estados Unidos nesta terça-feira de intimidação pura e simples depois que o presidente Donald Trump ordenou a venda até meados de setembro do popular aplicativo TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance. O TikTok encerrará as atividades nos Estados Unidos em 15 de setembro, a menos que a Microsoft, ou alguém, possa comprá-lo e concluir um acordo, anunciou o presidente americano. A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira a segunda fase da Operação Postal Off, que começou em setembro de 2019 em Santa Catarina e investiga fraudes nos Correios. Nesta fase, segundo a Polícia Federal, foram identificados indícios de participação de um empresário titular de agências franqueadas e de sete funcionários dos Correios que atuava auxiliando nas postagens ilegais. Com a demora nas discussões sobre a criação do novo programa social do governo, batizado de Renda Brasil, e sob o impacto dos ganhos de popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, a equipe econômica já trabalha com a possibilidade de estender o auxílio emergencial até o final do ano. Para evitar que o rombo nas contas públicas deste ano atinjam um trilhão de reais, a ideia do governo é negociar com o Congresso um valor menor, entre 200 e 300 reais. Mas para modificar o repasse, é preciso aval dos parlamentares. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inaugurou nesta terça-feira o CTI pediátrico do Hospital Municipal Souza Guiar, no centro do Rio, com 10 leitos. A unidade, uma das maiores e mais importantes do município, estava sem setor exclusivo para atendimento a crianças em estado grave desde 2014, quando foi desativado pelo governo anterior. Com mais esse investimento em saúde, Crivella mais do que dobra o número de leitos de terapia intensiva infantil em hospitais municipais. Quando iniciou sua gestão, eram 25, e agora passam a 55. Em seguida, o prefeito fez a entrega na Policlínica Hélio Pelegrino, na Praça da Bandeira, de 31 equipamentos para 11 unidades de atenção primária da área de saúde 2.2, que compreende a Grande Tijuca. E na Baixada Fluminense, a Rede Pública Municipal de Saúde de Duque de Caxias iniciou no último fim de semana as cirurgias bariátricas gratuitas. Nesta terça-feira, 35 pacientes participaram de uma reunião no auditório do Hospital Moacir do Carmo para orientação sobre o procedimento cirúrgico. Os encontros, que estão respeitando todas as condições sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus, vão ocorrer semanalmente. Na manhã desta última segunda-feira, dia 3, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, se reuniu com representantes dos empresários do município e com o comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar para fazer a prestação de contas do governo no auditório da Faculdade Estácio de Sá, em Vilar dos Téreos. No evento, foram tratados temas como as realizações da Prefeitura nos últimos anos, entre elas a revitalização do calçadão do Vilar dos Téreos e o asfalto no centro da cidade. O chefe do Executivo Municipal também aproveitou a ocasião para ouvir sugestões desse grupo vitais ao desenvolvimento da cidade. Esquecidos há décadas, os bairros São Leopoldo e Xangrilá em Belfor Roxo receberam, nesta última segunda-feira, a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que inauguraram trechos das obras de saneamento integrado dos bairros São Leopoldo e Xangrilá. Cerca de 90 mil moradores serão beneficiados. De acordo com o projeto, em São Leopoldo, as 39 ruas serão beneficiadas com obras de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, calçadas, iluminação, sinalização viária horizontal e vertical. Em Xangrilá, 37 ruas receberão os mesmos tipos de serviços executados em São Leopoldo. O pacote de obras no bairro incluem ainda rede adutora e mais 1.700 metros de ligações domiciliares e uma elevatória. As ações de prevenção e combate a um novo coronavírus continuam em queimados. Nesta terça-feira, a Prefeitura, em parceria com o Exército Brasileiro, promoveram uma capacitação para profissionais das Secretarias Municipais de Saúde e Educação no Teatro Metodista. As atividades realizadas visam auxiliar os servidores a evitar a contaminação pela Covid-19 durante o expediente. E na região serrana, o Governo do Estado inaugurou na manhã desta última segunda-feira o primeiro posto avançado de bombeiro militar em Santa Maria Madalena. A unidade vai reforçar o atendimento em quatro cidades e dar mais agilidade para diversos tipos de ocorrências, cobrindo uma área de 630 quilômetros quadrados dos municípios de São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e parte de Macuco. E no esporte, o Vasco anunciou a contratação do atacante Guilherme Paredes de 24 anos. Na tarde desta terça-feira, o clube fez o comunicado no seu site oficial, porém não indicou o tempo de contrato do empréstimo acertado com o Talheres da Argentina. Apurações indicam que o acerto é até 31 de dezembro. Desta forma, o atleta perderia 11 rodadas do Brasileirão, que terá encerramento em fevereiro após o futebol brasileiro ter sido paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. O Talheres, time em que jogava, facilitou o empréstimo de parede por conta da incerteza do futebol na Argentina. No país vizinho, por hora, não há previsão para o retorno do futebol. Essas e outras informações vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça-feira e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri